Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, um bom dia aí para todos vocês. E início aqui em Gravatar, uma chuvinha, um clima bem maravilhoso. Gosto muito de falar aqui do clima, porque quando está assim frio, eu mesmo particularmente eu amo. Melhor do que o calor. Tanto para dormir, como para passear também. E olha só, eu vou mostrar umas plantas aqui, que cresceram assim, do dia para a noite. Gente, foi muito rápido o crescimento dessas plantas aqui. Uma delas é esse caládio, né? Gente, ele cresceu muito. Colocou uma folhinha pequenininha, de pequenininha, olha só o tamanho. Essa aqui é a mais velha. Olha a outra aqui. Os caládios, né? É uma perfeição. Se eu pudesse, compraria todos, né? De diferentes, né? Aí caládio, por enquanto, eu só estou com esse aqui, com esse branquinho. Olha esse sapacová, gente, o quanto cresceu depois que a gente mudou, né? Por isso que eu digo para vocês, é muito importante a gente mudar. Gente, olha como está enorme. Sério. E se ele tivesse em um pote, daquele ali, que está o filodendro, aquele tamanho grande ali, aí é que estaria enorme. Gente, ele está lindão. Eu não sei como cresceu tanto esse pacová, porque está maravilhoso de lindo, viu? Está enorme, enorme, enorme. Esse cresceu rápido. O que cresceu rápido também foi esse filodendro rubro, né? Gente, eu não consigo nem pegar direito. Olha o tamanho desse filodendro. Que coisa mais linda. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um filodendro, e você que foi de Recife, né? Teve duas pessoas de Recife que comprou desse filodendro. Então, mude para esse nosso substrato de folhagem, porque é perfeito. Aí, nele, você pode estar misturando também um pouco de carvão, como a gente colocou aqui uns carvãozinhos também. E olha só aquela cuia, gente, vê? Ele está naquela cuia, que acho que é uma cuia... Não sei o número dessa cuia, acho que é um 30, 32, uma coisa assim. Mas olha, gente, o desenvolvimento, que perfeito. Perfeito. Esse aqui está perfeito, perfeito, maravilhoso. E olha como ele nasce a folhinha, coisa mais linda. E vem mais outra folhinha ali também, ó. Gente, ele está enorme, eu estou nem aguentando segurar. Aí ele fica aqui, ó, né? Aí a gente vai estar colocando ele em um vaso maior, porque a gente vai ver o desenvolvimento mais ainda. Eu não gosto de estar pegando assim nessas folhinhas que logo nascem, porque elas podem queimar, tá certo? Então, olha como está lindo, lindo. Outro que cresceu bastante foi esse, essa locácia serrote. Gente, ele é maravilhoso também. Vocês lembram que quando o Dinho trouxe, bem pequenininho, aí ele mudou para esse pote aqui, ele trouxe num potinho desse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que esse aqui, ó, ele só não cresceu, porque o Dinho não mudou. Esse aqui, esse birquinho. Mas olha o tamanho do pote que ele veio, desse serrote. Aí o Dinho mudou para o nosso substrato e mudou para esse potinho aqui, ó. Que é o potinho 17. Se tivesse num pote maior também, já tinha crescido muito mais. Olha o tamanho. Vou até colocar aqui no chão. Olha o tamanho dele. Como está enorme. Meu telefone está dando, de vez em quando, está dando uns panezinhos, mas é assim mesmo. E vocês lembram os filhotinhos que eu disse que ia tirar, ó. Estava bem pequenininho. Olha o tamanho já. Olha, e quem dá filhotinho é ele, viu? Amo, 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 amo de paixão. Coisa mais linda. E outro que cresceu também muito, 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 foi, sim, os filodendros, né? Esse aqui, ó, o Pink Prince. Eu achei o crescimento dele assim maravilhoso. Agora, se ele tivesse um tuto, ele cresceria, ele já estava, acho que, o dobro desse tamanho. Se ele tivesse num vaso maior e se tivesse um tuto. A gente, é, eu não quis mudar ainda, porque não tinha o vaso. E também não, a gente ainda vai comprar as coisas para fazer, o material para fazer os tuto, né? Asfagno, que a gente tem a fibra de coco já, né? A tela a gente já comprou também. Então, a gente vai ver se a gente faz. Essa aqui é uma folhinha nova, ó. Não vou estar colocando muito a mão. Saiu com as pintinhas, ó. Coisa mais linda, né? É muito lindo esse filodendro. Tanto esse aqui, ó, que cresceu rápido, como esse daqui. Agora, vê, chega a estar pendendo. Precisa mesmo de um tutor para ter um desenvolvimento maravilhoso, né? Outra também foi essa minha, ó. Essa minha maranta linda, né? Calatéia, né? Que o povo diz agora. Eu mesmo achei ela, assim, ela não encheu tanto, mas ela cresceu muito, ó. O tanto que ela cresceu. Enorme. Muito linda essa maranta listradinha, né? Aí, antes que alguém pergunte, essas aqui que eu estou mostrando, a gente... Essas daqui não são de venda, tá? Todas essas daqui são da nossa coleção. Mas, se vocês quiserem, a gente tem muda. Dessa aqui, serrote, a gente vai ter muda. Desse birquinha, a gente vai ter... Agora, muda pequena, não. A gente vai ter ele, assim, grande. É... O filodendro também a gente vai ter ele, né? Pacovar também a gente tem... Tem pacovar. Tem ela grande e tem ela menor também, né? Se vocês quiserem. É... Outra também... Outro que cresceu bastante depois que eu mudei ele, que eu coloquei ele aqui, ó. Foi esse meu lírio, né? Lírio da Amazona. Amazona. Muito maravilhoso. E também... O que eu achei maravilhoso, o desenvolvimento, foi esse filodendro aqui, ó. Gente, depois que eu mudei para esse vaso grande aqui, ó. Olha o tamanho do vaso. Vou até mostrar para vocês, ó. Acho que dá uns dois palmos, tá vendo? Ele é grandão mesmo. Então, depois que eu mudei para esse vaso, esse filodendro ficou a coisa mais linda. Olha a folha nova que estava abrindo. Vê se não é uma perfeição. Eu estou apaixonada nesses filodendros, né? Filodendro é tudo de bom. E já precisando de um tutor também. Então, a gente vai estar aí desenvolvendo uns tutores para ele, né? Essa lindona aqui que eu trouxe lá da planta, né? Que ela está bem sofridinha. Não sei porquê. Acho que era a quintura muito grande lá em Caruaru. E olha aqui como ela está linda. Está gostando muito daqui. O desenvolvimento foi bem melhor. Então, a gente tem muda lá dessa daqui, ó. Dessa lindona, a gente tem muda dela. Tem uma muda pequena. Se vocês quiserem, lá na nossa loja, lá em Caruaru. Na planta, cactos e suculentas. Certo? A gente também ainda tem dessa lumina lá disponível. Assim, grande já. A gente tem lá disponível. Vamos ter também mudas do Ixantansoma. Agora, no momento, esse meu está entrando em dormência. E eu creio que já tem muda lá. Eu não sei. Certo? Ui! Eita, dando nem a mão aqui no meu cabecinha de velho. E ele, para se defender, me furou, né? Está certíssimo. A gente tem também desse, ó. Que é o Filodendro Tortum. Esse daqui é da gente. Mas a gente tem lá na nossa loja. Esse Filodendro Tortum. Né? Disponível. Conhecido mais por Costela de Eva, né? Então, a gente vai ter dele, sim. E ele fica... Gente, só vocês vendo. Porque a gente vê assim, pequeno, sem graça. Mas se você ver como ele fica grande. Ele fica que nem aquelas Costelas de Adão ali. Com as folhas grandonas. E fica assim... Você colocar no tutor, fica maravilhoso. Olha como está lindo esse meu cabecinha de velho. E não está levando muito sol. Eu acho que é por isso que ele está afinando um pouco. Eu acho que eu tenho que levar ele lá para casa da minha avó. Para ele levar mais um solzinho. E... É... Outras aqui que eu não mudei, né? Então, por isso que ainda não deu o crescimento que a gente queria. Mas queria também mostrar o desenvolvimento maravilhoso. Era dessa Costela de Adão aqui. Né? Didinho. Olha o tanto de folhas novas. Folhas novas. Folhas novas. Então, essa daqui, ela é enorme. Olha, toma conta disso aqui. Tudo em um. Olha só o tamanho dela. Muito grande. Olha só. E bem cheia, né? Vê se não vale a pena você ter... Comprar uma Costelinha de Adão dessa. Você colocar em um cantinho na sua casa. Fazer um jardinzinho de inverno. Colocar ela. Gente, é muito linda. E todas molhadinhas. Porque já deu uma chuvadinha por aqui, né? E a gente tem mudas dessa Costela de Adão lá na nossa loja. A gente tinha duas. Eu creio que agora só tem uma. Mas ela estava bem linda. Todas com folhinhas novas também. Então, o crescimento é maravilhoso. Ela cresce assim, do dia para a noite também. Eu acho maravilhosa essa Costela de Adão. Muito maravilhosa mesmo. Então, tá aqui. A gente tem essa aqui, ó. Que já está aqui em coxão. Não sei se já está se agarrando aqui na parede. Deixa eu ver. Olha. Olha. Gente, eu não vou puxar, tá? Mas, ó. Já está entrando aqui. É o que eu não queria que ela entrasse, né? Porque aqui eu ainda vou colocar uma manta. Vou colocar uma manta de drenagem. Que é para ela ir se agarrando melhor. Eu acho, ó. Toda planta que ela se agarra, ela cresce bem mais rápido. Se tiver em um tuto ou se tiver onde ela se agarrar. E ela aqui, ó. Está entrando mesmo. Tem como tirar sem quebrar. Ó. Olha só. Eita. Estou com medo de quebrar, né? Gente, olha o tanto que ela já tinha entrado. Essa parte aqui todinha, ó. Estava até aqui, ó. Está vendo? Então, eu não vou deixar. Porque como eu vou colocar ele, né? Ó. Já está se agarrando lá embaixo também. Vamos olhar aqui. Ó. Já está se agarrando ali também, ó. Já ali, depois eu tiro. Ó, aqui também, ó. Todos estão, ó. Vê, vou mostrar para vocês, ó. Ó. Olha o tanto como eles gostam de se agarrarem, gente. Olha só. Até está sem cor. Como ela gosta de se agarrar. Então, eu vou tirar. Porque realmente, eu quero que ela se agarre na manta quando eu colocar aqui, né? Aí, eu fui comprar e não tinha. Então, aí, eu vou estar colocando ela. Colocando a mini. Vou fazer aqui uma coisa bem bonita aqui para vocês verem e ficar tipo um cenário mesmo. Tá certo? De foto. E quem de vocês que for inscrito, que quiser vir visitar aqui nosso quintal, pode vir. Tá certo? E espero que vocês tenham gostado. Essas são as plantas que cresceram muito, muito, muito aqui. Do dia para a noite, né? Então, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comenta, compartilha. Se inscrevam. Muito, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.